Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromo QFS e hoje eu quero explorar com vocês uma daquelas ferramentas da IBSurgion, passo a passo, de como fazer a configuração do seu Firebird.conf da melhor forma possível para aquele hardware específico, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, não sei se você ficou sabendo, mas teve uma live de lançamento da IBSurgion aqui no MQFS na semana passada falando sobre novas ferramentas gratuitas que a IBSurgion disponibilizou para a gente. Então, uma dessas ferramentas o pessoal pediu para eu poder falar sobre elas aqui no canal. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar. depois de acessar o MQFS e se cadastrar aqui nesse evento aqui, Desafio PSQL Elite, aí você pode acessar esse outro site aqui, tá? Então, vamos lá. cc.ib-aid.com, certo? Que é o site dessas ferramentas da IBSurgion, beleza? Então, vamos dar um Enter aqui e vamos acessar já essa ferramenta. Eu já tenho o meu cadastro aqui pronto, já criado. Mas para você que não tem ainda, você pode clicar aqui, ó, Novo Cadastro e é muito simples utilizar, tá? Novo Cadastro, você coloca o seu e-mail, ele vai te enviar um e-mail para esse e-mail aqui, para você clicar e confirmar seu e-mail. Daí, depois que você clicar nesse link, aí você cadastra a sua senha, beleza? Cadastrou a sua senha, está pronto para usar aqui com o seu e-mail e senha, beleza? Daí você volta aqui para essa tela para poder entrar. Terminou de fazer o seu cadastro, entra aqui em Login e aí vamos ver essas ferramentas que tem aqui, tá? Então, a gente tem algumas coisas aqui de cara. Esse meu cadastro aqui é novo, tá? É um cadastro básico, não tem nada de mais aqui. E no básico já vem tudo isso daqui. Uma das ferramentas que eles passaram para a gente, nessa apresentação, foi justamente a análise do arquivo 3, mas não é isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver essa daqui, ó, Calcular Configuração do Firebird.conf, tá? Então, a gente não precisa mais ficar entendendo, interpretando cada configuraçãozinha lá do Firebird.conf para poder chegar na melhor performance possível. Porque se você cadastrar coisa errada lá dentro, é possível que você piore a performance, comece a dar erro, distorio de memória, alguma coisa assim, tá? Então, não é simplesmente pegar o mesmo arquivo e colocar em todas as máquinas dos seus clientes, porque cada máquina pode ter uma configuração diferente. E aí, a gente define a configuração aqui, ele gera um Firebird.conf para você, e aí você coloca esse Firebird.conf lá. Vamos conhecer essa ferramenta aqui, daí eu vou te mostrar quais são os passos que você tem que fazer antes de aplicar esse arquivo aqui, beleza? Isso tudo foi instrução do pessoal da IBSURGEN, do Alexei, que fez a apresentação para a gente aqui ao vivo no canal. Beleza? Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Aqui tem um link para o artigo que fala sobre algumas versões de Firebird.conf já prontas, tá? E aí, eu espero que você já tenha conhecido esse site. Você clica aqui e aí você vai conhecer esse site aqui, que é aquele que a gente já estava acostumado, que você pegava um Firebird.conf da versão Super Server para 64 bits, 8 GB de RAM ou 16 GB de RAM, e assim por diante, tá? Mas, o que a gente tem aqui agora é uma calculadora personalizada. Então, a gente clica nesse botãozinho aqui, ó, Calcular Configuração. Clicando aqui em Calcular Configuração, daí a gente pode simplesmente vir aqui, ó, escolher qual é a versão do nosso Firebird, e atualmente ele suporta a versão 2.5, tanto do Firebird padrão, quanto da versão deles do HQBird, certo? Que tem aquelas ferramentas a mais lá de monitoramento, inclusive replicação, eles têm lá também, acho que já na versão 2.5 ou 3.0, se eu não me engano, tá? Mas já tinha antes do Firebird padrão. E tem também a versão 3.0. A versão 4.0 ainda não está disponível, de repente, na hora que você for ver esse vídeo, já esteja disponível. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, aqui, hoje, do jeito que está aqui, eu não consigo clicar para poder ver, mas pode ser que no dia que você vá usar, já esteja habilitado aqui, beleza? Então, a gente vai gerar arquivo de configuração para o Firebird 3.0, esse Vanilla aqui é a versão padrão, tá? Então, cliquei aqui, daí o próximo passo é escolher qual é a arquitetura que eu vou utilizar. Super Server, Classic ou Super Classic, tá? Então, qualquer uma dessas arquiteturas que você já tem lá no seu serviço, você pode utilizar. Lembrando que tem um vídeo meu já explicando exatamente qual é a diferença entre as teres arquiteturas, você escolhe qual é a melhor para o seu caso, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o padrão da Super Server, beleza? Super Server, e aí ele já traz aqui mais campos para a gente poder preencher, como quantidade de memória RAM que tem o servidor, número total de usuários, e esse número aqui tem que ser usuários simultâneos, tá? Então, você precisa saber quantos usuários simultâneos. Não importa se você tem mil usuários, se no horário de pico tem até 100 usuários simultâneos, então você vai deixar 100 aqui. Caso contrário, você muda aqui para a quantidade que você encontrar, beleza? Daí tem aqui, ó, número de núcleos que tem o seu CPU. E são núcleos lógicos, tá? Não precisa ser só os físicos. Às vezes é um processador que tem dois núcleos físicos e cada dois tem quatro núcleos lógicos, certo? Então, é o número total de núcleos lógicos. Daí você coloca aqui e ele vai configurar para você. Daí, vamos lá. Meu computador aqui, ele tem 16 GB. Ele tem aqui, deixa eu ver aqui o total de núcleos que a gente tem, né? Só para poder não falar besteira aqui, não colocar coisa errada. Vamos lá. Se você não estiver vendo essa visualização, é só vir aqui, ó, alterar gráfico para, né? Botão direito. Aí eu tenho aqui o padrão que está como uso geral, que mostra um só. Ele tem aqui, ó, núcleos tem 6 e são 12 lógicos, tá? Então, se eu der um botão direito aqui, ó, posso vir aqui para processadores lógicos, eu vejo cada um deles, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 12, certo? Coloquei 12 aqui, beleza. Daí, tem aqui, ó, tamanho da página do banco de dados. Por padrão, Firebird é 8192. Mas a gente tem como consultar isso aqui no GSTAT. Daí eu abro o meu prompt de comando aqui, vou navegar até a pasta do Firebird 3.0, nesse caso aqui é a versão que eu estou colocando. Vou pegar assim, ó, GSTAT menos H, que é para pegar o cabeçalho do banco de dados. Qual é o banco de dados? Como eu tenho um apelido configurado, eu posso colocar só o apelido. Exemplo, certo? Se eu não tivesse apelido configurado, eu teria que colocar todo o caminho do banco de dados aqui. Beleza? Então, vou dar um Enter aqui. E a gente tem aqui, ó, todas as informações do meu banco de dados. No meu caso aqui, meu banco de dados está criado com 16K. Então, isso é importante que a gente faça a informação correta do nosso arquivo de banco, senão você vai pôr tudo a perder com isso daqui, tá? Então, a gente precisa informar tudo bem certinho para não ter coisa errada. Então, eu vou mudar aqui para 16K, beleza? Qual que é o tamanho do meu banco de dados? Esse tamanho aqui é em gigabytes. Deixa eu ver aqui, ó, MQFS, banco exemplo. Tem aqui, ó, exemplo 3.0, tá? 1.4 giga. Vou colocar 2 giga, tá? Vou colocar 2 giga redondo ali. Então, vou colocar assim, ó, 2 gigabytes. Beleza. E aí, qual é o caminho do meu banco de dados? O nome e o caminho do meu banco de dados. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é o nome do banco de dados principal. Essa configuração aqui do Firebird.conf, que a IB Surgeon vai gerar para mim, ela serve para um banco de dados principal, utilizando o Super Server, e mais 2 ou 3 menores, certo? 2 ou 3 bancos menores, que pode estar dentro do meu servidor. Por que que eu tenho que informar isso? Justamente porque, normalmente, o banco principal é o que consome mais recursos. Os outros bancos de dados, normalmente, são bancos menores para pouca utilização, tá? Que você, talvez, não tenha, tá? Isso se for nesse caso. Caso contrário, vai ser outra arquitetura para você. Ou a clássica, ou a super clássica. Mas aí, a gente pode informar isso daqui para ir lá no database.conf. Eu não vou informar, porque a gente vai procurar por esses caras aqui, ó. Isso daqui é só exemplo, né? A gente vai procurar esses caras aqui, ó, lá no database.conf. Beleza? Então, vamos lá. Vou mandar criar. É só isso. Mandei criar. E aí, aqui do lado, vai aparecer todas as configurações que eu preciso colocar no meu Firebird.conf. Eu sei que está pequena a fonte aqui. Pelo menos, para mim, está pequena. Eu vou mandar copiar aqui, então. E vou colocar aqui num Notepad++ que eu deixei separado, já com um tamanho mais agradável para os meus olhos, né? Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela para poder entrar na área de gravação bem... aproveitando bem o espaço. Então, vamos lá. Ele colocou aqui Super Server Default DB Cache Pages colocou 50K. E é importante a gente observar isso aqui, ó. Default DB Cache Pages porque a gente tem um outro procedimento antes de aplicar essa configuração para poder ter certeza que ele vai utilizar essas configurações aqui, tá? Então, tem outras informações aqui que ele colocou, certo? E perceba que aqui não vai nada a respeito de caminho do banco de dados. Por quê? Porque esse aqui é o Firebird.conf. Quando a gente faz uma configuração específica para o banco de dados principal, daí ele vem aonde? Ele vem no database.conf. Então, se a gente voltar aqui no site, aqui para baixo, a gente tem a configuração padrão também do database.conf. Então, eu posso copiar esse cara aqui e aí eu vou colocar aqui numa outra aba, Ctrl N, Ctrl V e está aqui. Então, o Security Database já tem aqui a configuração menorzinha para a gente poder acessar o Security Database que usa menos páginas em cache, certo? E aí tem o banco de dados principal aqui para você poder definir que esse cara aqui vai usar o Default DB Cache Pages como 181.072. Isso daqui é uma quantidade de páginas. Bloque mensais de 30 MB, tá? Então, se a gente observar aqui, o Default DB Cache Pages é 50K, tá? 50 mil. Mas, ele vai ser sobreposto quando você estiver utilizando essa base de dados aqui. Por isso que é importante que você defina o quê? Que esse cara aqui seja o apelido do seu banco de dados, no meu caso, é o exemplo, e esse aqui seja o caminho do banco de dados. Eu já tenho uma configuração no meu database.conf com a minha base de dados, tá? Só que eu não tenho isso daqui, ó. Default DB Cache Pages e LOC mensais. Então, vamos lá. Como que a gente faz para poder aplicar essas configurações aqui agora? Então, eu vou vir aqui na baixinha do Firebird 3.0, tá? Já deixei separadinho aqui. Vou vir aqui no Firebird.conf, certo? E aí, para ter certeza, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu procurar. Firebird.conf. Ah, beleza. Está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cópia dele para ter certeza, para não ter problema. Eu sei que eu já tenho o padrão aqui, ó. Certo? O Default está aqui, já copiado. Então, você não precisa guardar uma versão caso o seu Firebird.conf seja igual, tá? Se ele for igual, você usa o Default aqui como backup mesmo. Mas eu vou deixar aqui como backup só para reforçar que você precisa salvar caso tenha alguma alteração. Lembrando que aqui exige acesso administrativo. Beleza. Então, eu vou abrir aqui o meu Firebird.conf e aí ele vem aqui para o meu Notepad++. Beleza? Então, tá. Perceba que ele tem muitas linhas. Olha só. São 995 linhas. Isso por quê? Porque tem várias configurações aqui, todas como padrão. E tem também o texto explicativo. Mas a gente precisa de tudo isso. Perceba que tudo que tem cerquilha aqui no início é comentário. Então, a gente tem muita coisa comentada aqui se não tudo, tá? Porque daí ele utiliza as configurações padrão. Beleza. Então, eu vou pegar aqui esse conteúdo que foi gerado de Firebird.conf e vou colar ele aqui em cima substituindo tudo. Beleza? Então, substitui tudo aqui e aí ele vai utilizar o quê? Essas configurações aqui como configurações diferenciadas e o resto fica padrão, certo? Ele não perde a configuração. Ele fica padrão. Então, beleza. Mando salvar aqui. Salvei. Beleza. Precisa iniciar o serviço? Precisa. Mas calma que tem mais um processo para a gente fazer aqui, tá? Mais dois processos, na verdade. Então, eu vou vir aqui agora na minha pastinha do Firebird de novo e agora eu vou abrir o databases.conf. Beleza? Abri aqui e aí a gente tem aqui o seguinte. Olha só. Tem aquele arquivo padrão aqui e tal da base employee também, né? Tem o security DB aqui, ó, que eu preciso incrementar, tá? E eu incremento com essas informações aqui. Remote Access e Default DB Cast Pages dele. Vou colocar ele aqui, ó. Opa. Então, o database.conf tá aqui. Beleza. Vou colocar ele aqui. Já tinha o Remote Access False, né? Então, beleza. Deixa só assim, então. E aí, eu tenho aqui meu banco exemplo. Perceba que eu só tenho o apelido dele e o caminho. Não tenho nenhuma configuração particular desse banco de dados. E aí, a gente vai colocar essas configurações aqui, ó. Certo? Então, eu vou vir aqui e vou colar aqui embaixo. Como? Abre e fecha a chave. Dentro desse abre e fecha a chave, colo essas informações aqui. Beleza? Então, salvo essas configurações. Agora, a gente precisa conferir outra coisa. Lembra que eu falei pra gente ter atenção com o Default DB Cast Pages? Beleza. A gente tá definindo a quantidade de páginas que cada banco de dados vai subir, certo? Vai subir pra onde? Pro cache, tá? Então, no máximo, ele vai subir esse número aqui de páginas para o cache sendo o Super Server. Beleza. Daí, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Depois que eu já fiz isso, eu preciso conferir se existe uma outra quantidade de páginas definida que pode sobrepor essa configuração. Como que eu faço pra poder observar esse outro lugar onde tem essa configuração de quantidade de páginas? Aqui no Gstat, certo? Então, a gente já rodou o Gstat aqui agora há pouco pra poder olhar o Page Size e a gente tem aqui também, ó... Deixa eu ver... Cadê o nome do parâmetro agora? Que é esse aqui, ó... Page Buffers, tá? Então, esse Page Buffers aqui, se ele tiver definido como zerado, é porque ele tá utilizando a configuração padrão do Firebird.conf ou o Database.conf se tiver alguma configuração particular lá. Então, primeiro ele olha pra cá, pro Page Buffers. Se tiver alguma configuração de página aqui, ele vai utilizar daqui. Se não tiver, se tiver zerado, ele vai olhar pro Database.conf. Se tiver lá, ele olha de lá. Se não tiver lá também, ele olha pro Firebird.conf que é o padrão. Beleza? Então, é importantíssimo que esse parâmetro aqui esteja zerado. Se ele não estiver, como que a gente faz? Daí a gente faz essa alteração aqui com o Gfix. Então, Gfix, vou colocar menos interrogação aqui pra poder te mostrar. E a gente tem um parâmetro aqui que se chama menos B ou menos Buffers, certo? Pra gente poder definir qual é o número de páginas. Então, se você tiver um número maior que zero lá no Page Buffers, lá pelo Gstat, daí a gente precisa colocar aqui, Gfix menos B. Vou colocar o número zero pra poder desativar o Page Buffers daqui e aí eu coloco o caminho do meu banco de dados ou o apelido, tá? Então, colocar exemplo, certo? Exemplo que é o apelido do meu banco de dados, o Alias que está lá no database.conf e aí eu vou fazer uma outra coisa que eu preciso definir o usuário aqui que vai fazer essa alteração. Menos User Sys DBA, certo? No Firebird 3.0 basta isso daqui. Dependendo de outra versão que você estiver utilizando, talvez você precise informar a senha também, tá? Então, vou dar um Enter aqui, não deu erro nenhum e beleza, a gente já tem aqui que esse Page Buffers lá do Gstat, caso ele não tivesse zerado, agora ele vai estar, certo? Esse cara aqui, Page Buffers, certo? Beleza, fiz essa alteração aqui, qual que é o próximo passo? Reiniciar o serviço, só isso, tá? Já salvei o Database.conf, já salvei o Firebird.conf, agora basta, posso até fechar esses dois arquivos aqui, né? Agora basta reiniciar o serviço. Como é que eu reinicio? Aí essa você sabe, né? Services.msc, abrindo outra tela aqui, vou chamar aqui o Firebird, no caso 3.0 que foi o que eu utilizei, mando reiniciar o serviço e pronto, tá feita a sua configuração do serviço do Firebird. É extremamente simples fazer, ainda mais agora que a gente tem essa calculadora. Lógico, o vídeo demora um pouquinho mais para explicar, né? Mas depois que você pega o jeito é extremamente rápido de fazer isso. Então são basicamente algumas conferências que você precisa fazer, é checar se o Page Buffer lá do Gstat está zerado, se tiver, só altera a configuração lá do seu Firebird.conf e Databases.conf, caso seja 3.0, né? Porque na 2.5 não tinha o Database.conf, então a alteração vai ser só no Firebird.conf mesmo. E aí, depois disso, reinicie o serviço e está pronto, tá? É basicamente isso que você precisa fazer para ter a melhor performance possível em relação à configuração do Firebird.conf baseado no hardware que você tem lá no seu cliente. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar o like que é extremamente importante, porque cada interação que você tem com o canal, seja ela, comentário, like, compartilhamento, sempre fortalece demais o canal, você não tem ideia o quanto isso fortalece. E aí, faz o canal crescer cada vez mais e o canal crescendo sempre faz com que a comunidade cresça e o Firebird fique cada vez mais ativo, beleza? E se você quer aprender a ter cada vez mais performance no seu banco de dados, independente desse arquivo de configuração, porque esse arquivo de configuração não é o suficiente, você precisa saber também como escrever as suas consultas de forma correta, certo? Se você não escrever de forma correta, não tem arquivo de configuração que vai te salvar, beleza? Então, para aprender a escrever a seu select de forma correta, eu vou fazer um evento nos dias 5, 6 e 7, dando o exemplo prático de fazer uma consulta global no seu banco de dados usando o PSQL sem precisar instalar nada a mais no seu sistema, beleza? A gente vai desenvolver isso junto em nuvem, acessando o mesmo banco de dados, todo mundo junto e cada um vai escrever o seu código lá no meu banco, a gente vai testar em tempo real, vai ser ao vivo, beleza? Então, é de graça, é só deixar seu nome, seu e-mail no link que está aqui na descrição e aí, quando chegar o dia das aulas, eu vou passar para você o link de onde é que vai acontecer essas aulas. Quem não se cadastrar não vai poder participar dessas aulas aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau! Tchau! Tchau!